Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E não tô tendo mesmo não, viu? Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava Um beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Você viajou, achou que eu não achava Um beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Você pode achar que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Gustavo Lima Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigada